Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa oitava aula do curso de Bioquímica e hoje enfatizaremos aqui o estudo das enzimas. Então, o que a gente precisa nos atentarmos aqui de antemão? O conceito de enzima, de maneira bastante simplificada, nada mais é do que proteínas que exercerão uma atividade catalítica, ou seja, proteínas, em outras palavras, nada mais é do que proteínas que vão acelerar reações químicas em um determinado organismo. Todavia, é de interesse que nós nos atentemos ao seguinte, existe uma frase muito célebre que nos traz a seguinte ideia, toda proteína é uma enzima, todavia, nem toda enzima é uma proteína. E isso está fundamentado no sentido de que existem alguns catalisadores biológicos que são basicamente moléculas de RNA, isto é, nós teremos o caso aqui das ribozimas, que são moléculas de RNA e têm função catalítica também semelhante a uma enzima, beleza? Então, tomem cuidado com isso. Dizer que toda enzima é uma proteína está errada porque existem aqui essas moléculas de RNA e também têm essa atividade catalítica, beleza? Por fim, entendam que quando eu estou falando de uma enzima, nada mais é do que uma proteína que tem uma alta eficiência catalítica, ou seja, ela vai acelerar uma reação química de forma formidável. E isso está atrelado diretamente com algumas premissas. A saber se são elas o alto grau de especificidade a um substrato, ou seja, essa enzima liga-se de forma bastante específica a um determinado substrato e, consequentemente, isso daqui funciona muito bem em soluções aquosas. Claro que, muito aquém de pensar-se em somente uma solução aquosa, quando a gente está pensando na modulação de uma atividade enzimática, é importante que nós entendamos aqui que as condições de pH e temperatura também são bastante significativas para que haja uma otimização desse processo catalítico, beleza? Além disso, é importante que vocês tenham em mente que as enzimas possuem algumas propriedades. A saber se a primeira é que as enzimas, para que elas consigam desempenhar esse papel catalítico, elas precisam estar ligadas a determinados grupos. E aí você pergunta, que grupos são esses, Wesley? São os grupos que nós denominamos como grupos prostéticos. que nada mais é do que enzimas, perdão, enzimas que estão ligadas a íons inorgânicos, que nesse contexto são denominados como cofatores, ou até mesmo outras moléculas orgânicas, que aqui receberão o nome de coenzimas. E nesse sentido, é importante que vocês entendam que as enzimas, para que elas tenham essa atividade catalítica extremamente eficiente, elas precisam se manter de maneira bastante estável, através de ligações covalentes, tá bom? E nesse sentido, a gente ainda pode imaginar que... Ah, Wesley, então quer dizer que uma enzima ou ela está ligada a um cofator, ou ela está ligada a uma coenzima? Não necessariamente, a gente pode ter um contexto no qual a enzima possui tanto cofatores quanto coenzimas, tá bom? E nesse sentido, ainda é de interesse que vocês saibam que... A gente tem um conceito chamado de apoproteína ou apoenzima, que é aquele conceito no... Ou melhor, aquele contexto no qual um polipeptídeo com função catalítica, ele não tem esse grupo protéstico. E aí você tem um conceito aqui de aloenzima, que nada mais é do que esse polipeptídeo com capacidade de atividade catalítica ligada a esse grupo protéstico. Beleza? Então aqui tem-se alguns exemplos de cofatores e coenzimas que eu extraí de literatura vigente, salvo não me falha a memória. Isso daqui eu tirei do Leninger. E aí vocês percebam que existem aí alguns elementos inorgânicos, como cobre, o ferro, o potássio, o magnésio, o magnésio, o níquel, o selênio, o zinco, que também são bastante importantes para que haja atividade catalítica, por exemplo, do citocromo oxidase, da exoquinase, a glicose 6-fosfatase, a desidrogenase, a nidrase carbônica e afins. E aqui nessa outra tabela, percebam que existe, por exemplo, a biocintina, coenzima A, lipoato, lincotiamida, adenina, dinucleotídeo, tiamina, pirofosfato e etc. E são aqui algumas simplificações de coenzimas que são importantes aqui para que haja aí atividade enzimática, tá bom? Além disso, o importante é que vocês sabem que a nomenclatura das enzimas é uma coisa bem legal, porque geralmente, grande parte das enzimas são descritas diretamente atreladas com a função a qual ela vai desempenhar mais o sufixo "-ase". Como assim? Vamos supor que eu tenho uma determinada enzima que vai degradar maltose. Então, ela é uma maltase, tá bom? E aí, geralmente, nós temos aqui uma série de normas para fazer esse processo de nomeamento de acordo com o tipo de reação a qual essa enzima vai catalisar. Então, por exemplo, nós temos aqui óxido, redutase, transferases, hidrolases, leases, isomerases e ligases. O que significa isso daqui, pessoal? Essas classificações que nós temos aqui, por exemplo, de óxido, redudases, perdão, são basicamente uma classe de enzimas que, em essência, o que elas vão fazer? Transferências de elétrons. Seja fazendo oxidação ou redução. Nós temos aqui uma outra classe, por exemplo, das ligadas. Qual que é a função dela? Fornecer, formar ligações do tipo carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio ou carbono-nitrogênio. Por meio de reações de condensação, ou seja, elas ligam, tá bom? E isso daqui está diretamente acoplado aqui à quebra de ATP. Beleza? Acrescido a isso, é importante saber-se que, como eu falei anteriormente, a função de uma enzima é justamente fazer o quê? Aceleração de um processo catalítico. E aqui entendam que esse gráfico representa muito bem o que uma enzima faz. Então, percebam que você tem aqui, nesse gráfico, no campo inferior esquerdo, um gráfico dado por energia livre e a coordenada da reação. Então, percebam que os níveis de energia durante uma reação, elas meio que seguem um padrãozinho, certo? E aí você tem esse pico máximo aqui, que a gente chama de estado de transição. Ou seja, é o estado que eu preciso obter para que haja aqui a formação de produtos. E aí eu quero que vocês se atentem que a diferença entre os níveis aqui fundamentais, que a gente chama de estado S ou estado P, a gente chama de variação de energia livre, ou ΔG. A grande sacada é que ΔG alto geralmente está atrelado com reações muito lentas. E um ΔG baixo gera reações muito rápidas. Então, a nossa ideia, quando está utilizando-se de uma enzima, é justamente fazer com que haja aqui um ΔG baixo para que esse processo, opa, perdão, se processe de maneira muito mais rápida e eficiente. Então, nesse sentido, a enzima atua justamente fazendo o quê? Diminuindo a energia de ativação necessária para que aconteça esse processo aqui e, consequentemente, diminuindo-se a energia de ativação, consequentemente, você diminui o ΔG, fazendo com que essa reação processe-se de maneira muito mais rápida. Acrescido a isso, a diminuição dessa energia de ativação pode acontecer por alguns meios, por alguns mecanismos. Quais seriam eles? Primeiro, eu posso fazer aqui o estabelecimento de ligações covalentes transitórias entre o complexo enzima-substrato. E aí, nesse sentido, é o que eu quero que vocês entendam. E essa transferência transitória, ela pode, consequentemente, alterar a energia de ativação de um estágio que a gente chama de substrato intermediário. E, consequentemente, isso acaba proporcionando aí um caminho alternativo com uma energia de ativação muito mais baixa. O segundo mecanismo é um processo no qual você tem aqui a geração de energia nesse processo de interação substrato-enzima, no qual percebam que essa energia que nós denominávamos aqui como energia de ligação acaba sendo utilizada para diminuir a energia de ativação da reação. E aí, consequentemente, a ideia é fazer com que esse processo torne-se aqui extremamente mais eficiente. Beleza? Então, você pode observar que nesse processo de rearranjo aqui da enzima com o substrato, você consegue favorecer aí essa reação ser muito mais rápida. Além disso, um outro aspecto importante é que a velocidade de uma reação catalisada por uma enzima ela pode ser aí influenciada ou modulada por alguns fatores. A saber se o primeiro deles é a concentração do substrato. Um aspecto significativo é que a concentração do substrato também está atrelada com a disponibilidade de enzimas. Então, assim, não adianta de nada você colocar muito substrato se você não tem um número muito grande de enzimas. Vai chegar em um determinado momento que vai adquirir aqui um platô, uma velocidade máxima e vai se estagnar naquilo, tá bom? Outro aspecto significativo é o pH e a temperatura do meio. Por quê? Cada enzima vai atuar num pH adequado e numa temperatura adequada. Então, nesse sentido, entendam que cada enzima vai manter-se aí em níveis de atividades numa faixa estrita de pH e temperatura, tá bom? E isso daqui está atrelado diretamente como consequência diretamente do processo de enovelamento de cada enzima. Além disso, um aspecto muito importante quando comenta-se aqui sobre kinética enzimática é que nós temos algumas substâncias que nós chamamos de moléculas inibitórias ou simplesmente de inibidores, que nada mais é do que moléculas que inibem ou interrompem esse processo de catálise enzimática. Para vocês terem uma noção, as duas classes de inibidores são os inibidores reversíveis, ou seja, são moléculas que se ligam de maneira reversível a uma enzima, podendo ser aqui inibidores competitivos, incompetitivos ou mistos, e nós temos aqui os inibidores irreversíveis. Nada mais é do que molécula que se liga ao sítio ativo aqui de uma enzima e consequentemente destrói esse sítio ativo ou simplesmente se liga ali de maneira estável a ele. Acerca aqui dos inibidores competitivos, o que é importante que vocês se atendem? Nada mais é do que uma molécula que vai competir pelo sítio ativo da enzima, ou seja, ela compete com o substrato para se ligar-se à enzima. E essa atividade é influenciada pela proporção substrato-inibidor. Então, a ideia central da inibição competitiva é o seguinte, é uma molécula que meio que mimetiza o substrato e ela vai competir pelo sítio ativo da enzima. E aí entendo que o sítio ativo é justamente aquela porção na qual acontece o encaixe induzido para que haja aqui a atividade enzimática. Beleza? Agora, acerca dos inibidores incompetitivos, é importante que nós se atentemos que, em essência, são moléculas que se ligam aqui a sítio ativos diferentes do substrato e, consequentemente, essa ligação acaba por diminuir a eficácia dessa enzima, ou seja, acaba diminuindo a velocidade a qual esse processo acontece. acerca dos inibidores mistos, é importante que vocês se atentem, que são moléculas que se ligam tanto a sítios ativos da enzima quanto ao complexo enzima substrato. E, nesse sentido, a ligação desse inibidor misto diminui a eficiência e, nesse sentido,